E aí galera, beleza? Eu sou o Smith e vamos conferir a agenda do final de semana. Hoje na Planet Dance tem a festa misturando tudo, com todos os ritmos e no comando DJ Sandrinho e DJ Covinha. Damas liberadas até as duas horas e no recanto dos sabores tem rodízio de pizza. No sábado tem show com MC Fire na Planet Dance e Damas liberadas até as duas horas. No Parador Pambi tem show com Rodrigo Araújo e a participação especial de Romulo dos Passos e Caipirinha de Dose Dupla até a uma hora. E no Aldeia Pambi tem show com Michael Filho. Um bom final de semana a todos e até semana que vem!